Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo programa de Columas de Qualifica. Com esta série de programas pretendemos dar a conhecer a importância da aprendizagem ao longo da vida e as soluções que o Centro de Qualifica dispõe para todas as idades. O tema que vamos falar hoje é Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, RBCC, de nível básico e passo já à administração das minhas convidadas, que é apresentado a Ana Rodrigues, que é psicóloga e técnica de orientação, reconhecimento, validação e certificação de competências do Centro de Qualifica de Qualifica, a Fátima Cunha, que é uma ex-aluna do processo RBCC, e a Sra. Iga Dias, que é a atual aluna do processo RBCC. Desde já, agradeço a presença de todos. Também teríamos e anunciámos a Lara Cruz, que é animar o programa com uma interpretação musical, mas ao longo da hora tem um programa físico que não pode estar presente. Passámos então, desde já, à Asa da Portugia. Vou começar, então, pela Ana Rodrigues e, não havia já de perguntar para quem estiveram, pela primeira vez, o que é o Centro de Qualifica. Portanto, o Centro de Qualifica é uma estrutura vocacionada para a educação e a formação de adultos, orientado para o aumento da escolaridade dos mesmos e até para o desenvolvimento de competências. Os Centros de Qualifica surgiram em 2016, com a Portaria 232, e com a criação dos Centros de Qualifica surgiu também uma ferramenta útil de apoio ao Centro de Qualifica, que é o Passaporte Qualifica, que eu gostaria também de referir. O Passaporte Qualifica é uma ferramenta de apoio na medida em que ele vai substituir a carteira de competências e, com esta ferramenta, nós podemos perceber os percursos ou as formações que os adultos frequentaram ao longo da vida e, com aquilo, simular os percursos formativos, daí ser muito útil. Para além disso, a literatura tem vindo a dizer que é curioso que, normalmente, a seda ou qualifica quem está perante uma condição adversa, numa situação de crise. Entenda-se aqui a crise como um momento, por exemplo, de desemprego. Portanto, quando o candidato se orienta para o mercado de trabalho e vai à procura de emprego e percebe que não tem as qualificações mínimas exigidas ou até as competências para aquela função, aí, portanto, percebe a grande possibilidade que o Centro de Qualifica pode ter. Mas não é só três pessoas. Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos pode se inscrever no Centro de Qualifica. Claro que sim. Podem jovens inscrever-se no Centro de Qualifica. Estamos a falar aqui de jovens com idade igual ou superior a 18 anos, claridade, e temos recebido, por exemplo, na nossa escola, alguns alunos que estão a terminar o 12º ano de escolaridade e que não puderam, por exemplo, não conseguiram concluir todas as disciplinas. Estão-me a lembrar, por exemplo, do caso da matemática. E vem ao Centro de Qualifica terminar, concluir, não a disciplina, porque isso não é possível, porque vão depois passar por um regime de adultos, através do curso de educação e formação de adultos, mas vão substituir por áreas de competência-chave. Elas são três, cultura, linguagem e comunicação, sociedade, tecnologia e ciência e cidadania e profissionalidade. E durante um percurso de quatro meses, das sete às onze da noite, passa publicidade no agrupamento de escolas de Más Pai, têm a possibilidade aqui de frequentar este curso e, no final, ficam com o certificado de escolaridade de nível secundário. Portanto, perdem a média que tinham, obviamente, mas a candidatura à faculdade, à universidade, faz-se para o exame específico que necessitam. E a nota que ele tem no mesmo é a nota de ingresso no ensino superior. Portanto, para além disso, temos depois adultos que nos procuram, como é o caso da Dona Fátima e da Dona Senhorinha, que nos procuram para aumentar a escolaridade ou até desenvolver competências. E temos também os mais idosos, que estão numa altura da vida em que querem também aprender mais, porque não nos podemos esquecer que a escola não ensina para a vida toda. Temos que ter consciência disto. O que é hoje, amanhã pode já não ser. A sociedade evolui rapidamente e os conhecimentos também. Portanto, querem vir junto de nós certificar as suas competências, as aprendizagens que desenvolveram ao longo da vida em contexto formal, informal e não formal. E, portanto, para verem reconhecidas as suas competências. Temos também candidatos que nos procuram para desenvolver algumas aprendizagens. Estamos, por exemplo, a desenvolver também a literacia digital em parceria com a Câmara Municipal de Segundir-se. E temos alguns elementos do processo de FDCC a frequentar, mas também temos idosos que querem aprender informática, até para conversarem com os netos em outro país. E, portanto, isto leva-os a ir mais além. E o qualifica pode-se constituir aqui como uma mais-valia. Então, quem é este bem interessante, basta-se dirigir a mais-valia ou através de tudo o que se publica, os contatos telefónicos... Portanto, pode telefonar-nos. Os contatos telefónicos vão passando em rodapé. Pode enviar-nos um e-mail. O nosso endereço de e-mail é qualificadesantotirse.gmail.com. Pode aparecer à escola secundária de mais-valia. E nós atenderemos, realizaremos uma entrevista. E, portanto, deve estar munido com o cartão de cidadão, com o certificado de habilitações. Quem não tem o seu certificado de habilitações, a escola pode apoiar na obtenção do mesmo, não é? Portanto, para facilitar aqui este processo. E o bom disto tudo é que é sempre... Ou seja, a pessoa é sempre avaliada e é sempre feita o diagnóstico, digamos. Sim. E a formação lá no Vida também é do que a pessoa já não necessita. Claro que sim. Portanto, quando um candidato nos chega ao centro qualifica, nós tentamos perceber um pouco o seu percurso de vida. Que competências aquele candidato teve a oportunidade de desenvolver com a vida. E depois disto, ele é convidado a preencher um instrumento, que normalmente até leva para casa, não é? As candidatas estão aqui, preencheram esse mesmo documento. São também orientados. E depois nós fazemos este balanço, digamos assim, verificamos qual pode ser o patamar ou o perfil mais adequado à sua condição e às suas expectativas. Temos candidatos com 4º ano de escolaridade que, portanto, são encaminhados para, por exemplo, um 9º ano de escolaridade ou para um nível secundário. Aqui é mais raro, do 4º para o 12º. Eu lembro-me de fazer dois ou três encaminhamentos neste domínio. São muito poucos. Portanto, são geralmente candidatos que apresentam um percurso pessoal, associativo, profissional e até formativo muito evidente. E com muitas experiências de vida neste domínio. E que tem aqui a grande possibilidade de fazer um portfólio flexível de aprendizagens já ao nível de um secundário. Portanto, depois é irmos avaliando. Tenho o 6º, poderá fazer o 9º ou o 12º. Tenho o 9º, forçosamente, o 12º. Mas os encaminhamentos não ficam por aqui. Portanto, enquanto técnica de orientação, nós encaminhamos para processos de RVCC de nível básico ou secundário. Para cursos de educação e formação de adultos. E a Dona Fátima está aqui hoje também porque frequentou um curso UEFA. E concluiu, para além do 9º ano de escolaridade, um nível secundário. Podemos também encaminhar para uma universidade sénior. E por isso também recentemente celebramos o protocolo no dia 7 de abril. Podemos encaminhar ainda para os projetos maiores 23. E para formação, modelar, certificado e outros encaminhamentos possíveis. Até para um RVCC profissional, que também virá a debate mais à frente. A debate, não. A tertúlia. Portanto, são diversos encaminhamentos. O Centro Qualifica está aberto a várias possibilidades. E contacta com muitas entidades, com o Centro de Emprego, com os gabinetes de inserção profissional, com escolas profissionais, com entidades formadoras, com outros Centros Qualifica e até com outras escolas. Portanto, temos aqui um domínio bastante alargado. O tema de hoje, então, é o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências de nível básico. Sim. Em que é que consiste este processo? Portanto, este é um processo que está orientado, lá está, para o aumento da escolaridade, de nível básico, ou seja, o quarto, o sexto ou o nono ano de escolaridade. É um processo gratuito. É um processo que tem diversas etapas. O candidato passa por um conjunto de sessões de reconhecimento escolar, seguidas ou em simultâneo com formação complementar interna, num valor mínimo de 50 horas. Mas, portanto, pode ser interna e ela também pode ser externa, claramente. Passa também por um processo de validação. E depois deste processo de validação, chega aqui as sessões de preparação para júri, para chegar o júri de certificação, o dia que muitos candidatos se anseiam e que defendem um tema, à luz das diversas áreas de competência-chave, para depois serem efetivamente certificados. E que duração é que tem este processo de nível básico? Este processo de nível básico tem duração entre seis e nove meses. Nunca é antes de seis meses. É muito difícil isso acontecer. Para além dos nove, pode acontecer porque há candidatos que não têm tanta disponibilidade quanto isso e têm que conciliar aqui vários papéis. O papel de trabalhador, o papel de estudante, de pai ou de mãe e conciliar estes papéis e podem prolongar um bocadinho mais no tempo. Isto é possível porque isto é um processo flexível à medida também de cada um. Para falarmos então sobre este processo, nada melhor do que falar na primeira pessoa, daí as nossas convidadas. A Fátima Cunha frequentou então o processo de RBCC de nível básico para completar o nono ano de escolaridade. E posteriormente, para ver que a experiência foi tão positiva, que também quis fazer o curso de Educação e Formação de Adultos de nível secundário. Como é que teve conhecimento do Centro Qualifica e o que é que a levou a inscrever-se nessa estrutura? Então, tive conhecimento através de uma colega. No passado, trabalhei 24 anos numa confecção. A confecção fechou e eu só tinha o sexto ano de escolaridade. Inscrita no Centro de Emprego, inscrevi-me também na Câmara. Que, entretanto, fez a proposta de um emprego numa escola. Foi uma experiência incrível. Percebi que era o que eu mais queria fazer, trabalhar com crianças. Mas para isso eu teria que estudar, aumentar a minha escolaridade. Adquiri competências e... Era importante para mim. Então, decidi inscrever-me no Centro Qualifica. E, neste caso, conseguiu os seus objetivos e conseguiu fazer o nono ano, que lhe deu a possibilidade, então, desse novembro. Sim, sim. Foi muito bom. Uma experiência muito boa. Sempre acompanhada pelos professores, que me mantiveram sempre motivada para continuar. A senhorinha Dias, está, neste momento, ainda a frequentar o processo de erro essencial, de nível básico. Faço a mesma pergunta. Como é que teve conhecimento do Centro Qualifica e como é que resolveu fazer a sua inscrição? Bom, numa conversa com a pessoa, rolei que queria ter mais estudos. Tinha esse sonho de concluir os estudos que não tinha concluído no passado. E essa pessoa falou do Centro Qualifica. Não havia necessidade de começar do início. E, então, a pesquisar com o meu marido, descobri que em Santo Fir, se fazia... Existia o Centro Qualifica e na Tomás Play, no dia seguinte, a Tomás Play me inscrevi e não me arrependi. Neste momento está desempregada e o seu objetivo também é aumentar as suas qualificações para conseguir... Exatamente, mas também por uma realização pessoal. Já agora, Fátima, fale-nos um bocadinho como é que foi a sua experiência durante o tempo que andou o ano qualifica. Quer partilhar alguma história que considera especial? Sim, este percurso foi muito importante. Permitiu-me entrar em contato com temáticas que anteriormente desconhecia. Aumentei o meu conhecimento, aprendi a trabalhar com o computador, melhorei o meu vocabulário, aprendi a escrever sem erros, aprendi a fazer a minha carta de apresentação, o meu currículo. Na altura também, tanto foi proposta ao juro de certificação, que eu apresentei o meu tema do altismo, que tinha sido uma experiência na escola que tinha trabalhado. Para mim, a frequentar este curso foi muito importante, porque evolui muito. E a senhorinha ainda está neste momento a frequentar, mas partilha um bocadinho da sua experiência, como é que tem corrido, como é que consegue conciliar a sua vida pessoal com a... Tem corrido muito bem. Consigo conciliar bem a vida pessoal com a vida escolar. Evolui bastante, noto que evolui bastante. Principalmente a informática, que é algo que me faz muito jeito. E gosto muito da experiência que estou a ter, mesmo com as colegas que tenho no grupo. Os formadores são espetaculares, adoro. Adoro cada um deles. Cada um tem a sua personalidade diferente de cada um, mas que estão sempre lá, quando nós precisamos. E considera que tudo o que faz é adaptado às suas necessidades? Exatamente. Ou seja, acaba por ser algo que é adaptado a cada pessoa e que não se sente fora do contexto? Não. A adaptação é muito boa? Cada pessoa tem a sua forma de se adaptar às situações, aos seus desafios, que também tive alguns, e não disse não. E correu bem, por acaso. Devia ter corrido mal, mas correu bem. A senhorinha também foi envolvida recentemente num projeto novo do Centro Qualifica, o projeto de leitura nas escolas do primeiro ciclo, que os meninos estão a adorar, não é? Que pedem a vossa presença contínua. Quer relatar um bocadinho isso? Sim, foi a escola de Tarrio, não é? Sei que sim. Sim. Foi uma experiência indescritível. Estava um bocadinho nervosa, porque com crianças a gente tem sempre um bocado de receio de como eles vão reagir. Mas depressa me puseram à vontade e damos muitíssimo bem. Foi inesquecível também a forma como eles interagiram comigo. E adorei. E se calhar não importa de ter essa experiência novamente. A história do cuquedo. Do cuquedo, exatamente. A Fátima, então, a experiência foi tão positiva, como já dissemos, que resolveu então também fazer o EFA. E que impacto é que isso teve na sua vida familiar, na sua vida ativa a nível de trabalho? Sim, o impacto, assim, eu costumo dizer, não sou mais a mesma pessoa. Portanto, na minha vida profissional, permitiu-me concretizar este meu sonho, deste emprego, que atualmente, onde estou? Estou, felizmente, a trabalhar numa escola, que era o sonho de estar com crianças. e, portanto, foi mesmo muito importante para mim. E até chegou a referir, junto de mim, e junto de outros formadores, que partilharam também, que já passou a ir a algumas instituições, até sozinha, não é? Até lá na Exempa Conduzia. Sim, sim. Até porque eu sou mais independente, porque, quando precisava de me deslocar a um serviço público, como, por exemplo, um banco, ou as finanças, já não preciso, não necessito do acompanhamento da minha filha. Portanto, só nesse sentido que realmente uso. Tinha aquele receio que não era capaz. Sim. E isto também ajudou a ter mais confiança em si mesmo. Sim, sim. Por isso também é mais algo positivo que conseguiu. Sem dúvida. Sem dúvida que foi uma experiência muito boa. Aumentou os meus conhecimentos. Evolui muito. Portanto, desenvolvemos temáticas. Posso-me lembrar de muitos temas, por exemplo, controvérsios, que falámos sobre a pena de morte, falámos sobre a eutanásia, enfim, temas também que desenvolvemos, alguns realizámos alguns debates, como, por exemplo, um deles foi medicina convencional e tradicional. Portanto, como eu disse há pouco, não sou mais a mesma pessoa. E evolui muito. E estou muito orgulhosa. E a senhorinha, neste primeiro estado de empregada, quais são as suas perspetivas? Agora, sempre que tem mais confiança para poder encarar um novo emprego, será mais fácil para si? Sim, com certeza que sim. É algo que não pretendo parar por aqui. Pretendo seguir um pouco mais além, mas estou muito mais confiante nesse sentido também. No final, vai fazer com a Dona Fátima. Também vai querer tirar o EFA. E quem sabe a universidade. Na prática, deixe-me explicar, Silvia, que a Dona Senhorinha não tem que passar pelo curso de Educação e Formação de Adultos. É uma dúvida que muitos candidatos têm. Ela pode candidatar-se ao ensino superior através do programa Maiores 23. É preparada a nível... Portanto, escolhe aqui uma universidade, um curso que tenha interesse em frequentar. É preparada para um exame interno, digamos assim. E depois poderá ou não ser admitida em função do resultado e da entrevista que realizam. Portanto, não precisa do décimo segundo para avançar mais além. É sempre uma prova que nunca é tarde para aprendermos e ampliarmos os nossos conhecimentos. Agora, o que eu lhes pergunto é a mensagem, um conselho que querem deixar para quem nos está vendo lá em casa para também seguirem o exemplo que vocês seguiram. Como é-se pela Dona Fátima? Nenhum sonho é impossível. Minha idade é limitadora disso. Acreditem nas vossas capacidades, mas, principalmente, acreditem em vocês mesmos. Quer deixar também uma mensagem lá para casa? Nunca parem de sonhar, realmente. E, para além de terem essa realização, de terem mais estudos, de terem uma formação, existe a realização pessoal, que também é extremamente importante, mesmo para a sua própria evolução interior. E nunca desistam. Tenham 50, 40, 60, não desistam. 70, 80, como nós já se explicamos. Eu acho que temos sempre muito para aprender e só o facto de podermos fazer assim, desta forma, ainda melhor. Sem dúvida. Quer acrescentar alguma coisa, Ana? Quero. Queria acrescentar uma grande novidade que vamos dar hoje. mesmo para quem está cá apresenta, a senhorinha e, se calhar, todos aqueles que nos estão a ver neste momento. Portanto, passou a existir a medida acelerador Qualifica e, com esta iniciativa, os Qualifica vão poder, e o Qualifica vai poder, dar aqui um apoio financeiro, uma regalia financeira, digamos assim, a quem conclua os processos de reconhecimento, validação e certificação de competências de nível básico. e estamos a falar apenas do nono ano e de nível secundário. Portanto, estamos a falar de 1,25 vezes o valor de IAS, o que, portanto, dá aqui um montante global de 554 euros, se não estão em erro nas contas, portanto, para um candidato que termine o processo e a estar, será o caso da senhorinha, a senhorinha, dentro de dois meses, irá, dois meses, dois meses e meio, irá terminar o processo. Portanto, mas isto vai reportar lá atrás, vai reportar também em janeiro de 2021, e alguns candidatos vão ter também, e que já terminaram os seus processos, vão ter também esta mais-valia. No caso da Fátima, não, porque já remonta bem lá atrás, e isso já não será possível. Mas será uma boa oportunidade para juntar o útil ao agradável, não é? para virem aumentar as qualificações, para virem desenvolver competências, e ao mesmo tempo, que tenham aqui uma regalia financeira para, pronto, a ter em consideração, que acho que pode ser também uma mais-valia. Não é? Para além de não pagarem nada, para frequentarem, porque é gratuito, sim, o processo. Os cursos ainda têm a possibilidade de ganhar alguma coisa, não é? Que ajuda sempre, por isso, é sempre a aprender, sempre a ganhar, é tudo positivo. É tudo positivo. Se me permitir, eu gostaria também de deixar, dar uma palavrinha para os nossos formadores que nos podem estar a ouvir. eu queria agradecer em nome do Centro de Qualifica, mas também em nome pessoal, a minha equipa de nível básico, a professora Sandrina Silveira, responsável pela área de comunicação, de linguagem, comunicação e cultura, língua e comunicação no novo referencial de competência-chave, porque o referencial de competência-chave teve alterações, ele entrou em vigor em 2001, portanto, ele agora mudou ao fim de tantos anos. Queria agradecer também o apoio da, portanto, esta formadora, cumpre também com a área de competência-chave de cidadania e empregabilidade, faz aqui duas áreas, o que é bastante exigente. A nossa formadora, Ângela Leite, responsável pela área de competência-chave de matemática para a vida e de matemática, ciências e tecnologias, assim como vai designar-se agora. E também o professor Jaime Paulo, responsável pela área de competência-chave de TIC e de competências digitais. Muito obrigado pelo apoio que a senhorinha há pouco também falou, pela disponibilidade, portanto, por tudo aquilo que fazem junto os nossos adultos, porque os candidatos tinham que frequentar 50 horas, no mínimo, eu diria, eu não fui contar agora recentemente, mas eu diria que ele já tem cerca de 70, ainda continuam neste apoio, ou seja, também porque estão numa condição diferente, estão numa situação de desemprego, não estão a ir à escola cerca de duas vezes, porque geralmente as sessões de RVCC são cerca de duas vezes por semana, também para dar aqui alguma liberdade ao candidato, não é? Porque sabemos que normalmente trabalha, são cerca de duas vezes por semana, mas a dona senhorinha, conte lá, está a ir à escola quantas vezes neste momento? à segunda, à quarta, à quinta, à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, estávamos aí. E à sexta também, na formação complementar. Pronto, mas isto não é habitual, de facto, que é para não assustarmos a quem lá está em casa, habitualmente estão duas vezes por semana em formação complementar ou em sessões de reconhecimento com os nossos formadores e podem estar aqui pontualmente com o técnico de orientação, que orienta para a construção do portfólio e tem também uma outra estratégia no âmbito da educação e formação de adultos, que é o balanço de competências. O balanço de competências que é originário de França e que foi importado para o nosso país nos anos 90, mas que convida à reflexão de si enquanto pessoa, enquanto alguém que está em contato com uma sociedade que tem um percurso profissional e um percurso escolar e formativo. Portanto, dizer aqui que entrar em processo de RVCC pode ser efetivamente uma mais-valia. Eles entram a medo. Alguns entram na escola em entrevista e choram porque a recordação da escola muitas vezes está associada a uma má recordação do professor que chamava a atenção, do colega que dizia alguma coisa ou do professor que latiga, não é? E que chegou à escola e nada tem a ver com aquilo que experienciaram lá atrás e que saem depois e costumo dizer que saem outros. portanto, vamos também aqui valorizar todas as aprendizagens que fizeram ao longo da vida mas nós ficamos mais ricos com a presença deles e eles ficam um pouco mais ricos também com tudo aquilo que os formadores lhes podem transmitir. É uma lógica onde todos aprendemos também com todos. Esta é a educação e a formação de adultos. muito triunfo para dizer sobre este assunto no entanto não nos podemos alongar muito. Neste caso terminamos então esta nossa agradável comércio mais informações tenho os contatos qualifica também quem estiver interessado e deve fazê-lo porque é sempre importante e nunca somos velhos para aprender temos é que ter essa vontade e nós como adultos por vezes temos essa maturidade que também nos ajuda a tomar essas decisões e são positivas para a nossa vida por isso agradeço mais uma vez a presença é sempre importante a experiência na primeira pessoa também também a Rodrigues nós também agradecemos a presença delas porque não é fácil de um momento para o outro virem cá e falar um bocadinho de si perante as câmeras se não for permitido sim sim um beijinho para as minhas colegas do grupo e para os formadores um beijinho para todos quero deixar tomar beijinhos sim beijinhos certamente a algum dos professores que me acompanhou também estou muito agradecida e eles sabem disso mas contudo volto a referenciar foi uma experiência única saí muito enriquecida deste meu percurso estou muito orgulhosa de chegar aqui e estar aqui hoje foi muito mérito sim claro que sim assim como a dona senhorinha que tem muitas competências e tem um portfólio digno de autor também autor de obra obrigada despedimos então assim o próximo programa será para a semana na quinta-feira e por assim em casa já sabe se não quer ficar à parte aposta em qualificar-te e não tem um portfólio